Você vai falar que é foto, né, mano? Ó, galera, o Vanilla acabou de chegar aqui em Nova York pra me encontrar, atravessou a cidade toda, veio lá de Boston. Ele tá emocional, né? Ele tá emocional, porque... Você não vai falar, mas coloca... Ele tá emocional, ele trouxe um boné pra mim lindo aqui, ó. Olha só esse boné que show, tá aqui. Vai soar, caralho. E também trouxe um presente pra ele. O Vanilla, pra quem não sabe, foi assim, quem idealizou a bombelela comigo e começou essa história. A gente se encontrou na Marapete ainda. Lembra? Lembra? E aí, só eu pra vir buscar ele aqui em Nova York. Tá aqui já casado com o filho e tal, e eu trouxe um presente pra ele. Olha só. Porra, mano. Olha só. Põe aí, mano. Não sei não poder não, mano. Eu vou colocar, mano. Depois de 15 anos, né, mano? 25 anos que a gente começa essa porra, mano. 25 anos, mas faz 15 anos que a gente não se vê, mano. 15 anos que a gente não se vê, mano. Olha lá. Olha lá. Isso aí, mano. Vamos colocar, vamos sair da barra de hoje, né, mano? Vamos arregaçar, né, mano? Vamos passar o que acontecer, né, mano? A gente não manda recado, não, a gente faz a parada acontecer, mano. Vamos tirar a próxima aqui, né, mano? Olha lá, olha lá. As meninas ficam doidas, não, tá bom? As meninas ficam doidas, não. As meninas ficam doidas, não, porque você tá ligado, né, mano? Enquanto o grupo de crianças passa aqui na rua. A gente tirando a roupa aqui, os caras pensam que a gente tem viado. Pô, os dois viados lá dentro estão fazendo alguma coisa, lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Até baby look, né, o bagulho. Não, vai ficar apertadinho, é sexy. Olha lá. Você até ficou mexe, hein? É, vai, tá bom. Vanilla Pop! Vamos que vamos. Aí, galera. Diretamente do Imerim para o mundo, hein, Vanilla? Você imagina, mano? Lá do Imerim, lá da Cegatras, bem assim, quando tudo acontecia. Nossa Senhora. Tamo aí, né, gente? Mais um dia, agora a gente vai aproveitar aqui, eu e o Negão, aqui, eu ando um rolê e... E só pra abençoar, tá chovendo aqui hoje. Eu te fiz um calor desgraçado aqui, quase morri. E hoje tá chuviscando, pra abençoar. E falar que tudo começou numa brincadeira e hoje o bombeleiro é uma potência, né, mano? Uma potência, uma potência Nova York, agora a gente vai causar aqui até não poder mais. Vocês vão mesmo? Opa. Vai cair pra cá? Não. Agora. Demorou.